Aumento de 75% nas aposentadorias após a reforma da Previdência, é a notícia que eu leio agora, não é invenção, você pode procurar aí no Google, no seu sistema de busca, essa notícia saiu ontem, eu trago pra vocês aqui, hoje é dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira, Black Friday, as pessoas correndo aí atrás de promoções, e eu correndo aqui atrás de trabalho, suado pra caramba, saindo do trabalho agora, tentando ir pra casa, graças a Deus, sexta-feira, vamos falar sobre esse aumento de 75% após a reforma da Previdência, pra nós entendermos, eu também não entendi a notícia, vou ler a notícia pra vocês, não invento nada, eu trago pra vocês em primeira mão, pra vocês ficarem a par do que tá acontecendo aí, se interarem da situação, de como está o nosso Brasil. Hoje é dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira, portanto, se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve aqui no canal pra ajudar, pra que possamos continuar com esse trabalho, quer ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, pra que essas pessoas tenham acesso a essas informações, que eu trago aqui todos os dias, se ainda não fomos apresentados, Eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Já se inscreve aqui no canal, pra receber nossos vídeos é fácil, basta clicar no sininho das notificações, deixe seu comentário que é sempre muito bem-vindo. Nós sabemos que está sendo votada a proposta de emenda constitucional paralela, é a PEC paralela da reforma da Previdência. Caso seja aprovada na íntegra, a reforma da Previdência das Forças Armadas pode gerar um aumento de até 75% na remuneração dos militares. Então, portanto, pras pessoas que reclamam de notícias ruins, essa é uma ótima notícia para os militares. Isso porque a proposta apresentada pelo governo cria novos adicionais que serão incorporados ao soldo, que é o salário desses militares, até na inatividade, no caso de adicional de habilitação, por exemplo, que já existe, o percentual é de 30% para os altos cargos da categoria, e passaria a ser de 73%, então de 30% saltaria para 73%, um aumento, portanto, de 48%. Além disso, esses militares teriam direito ainda a um adicional de disponibilidade militar, criado pelo projeto de lei que reestrutura a carreira militar no valor de 32%, que, somado ao adicional de habilitação, representaria um aumento, portanto, de 75% no salário. No caso dos cabos e soldados, o aumento com esses dois adicionais seria de apenas 17%. Ou seja, um coronel que, em 2020, teria um salário de R$ 11.451, passaria a receber um salário de R$ 20.039,25 com um acréscimo. Já um cabo, que tem o soldo hoje de R$ 1.078,00, com o total do adicional, passaria a receber R$ 1.261,21 no fim de cada mês. A economia reduzida com a reestruturação da carreira dos militares. A economia proposta pela reforma dos militares é de R$ 97,3 bilhões em 10 anos. Porém, com essa reestruturação dos salários, custará R$ 86,5 bilhões, levando a um resultado fiscal e líquido de R$ 10,45 bilhões. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o texto, irá se reunir na próxima terça-feira para discutir e votar o parecer. Os parlamentares iniciaram a discussão na semana passada, mas houve divergências em relação ao reajuste salarial previsto para 2023. Deputados divergem sobre percentuais dos adicionais. As divergências ocorreram porque parte dos deputados defende que os percentuais sejam os mesmos para todos, enquanto a ala mais aliada ao governo defende que seja mantido o texto original, com percentuais que acrescem conforme a hierarquia e que quando se aposenta o militar tem uma promoção automática. O salário aumenta. Vamos aguardar aí o voto, a votação com resultado para que em breve eu traga aqui o desfecho dessa novela da aposentadoria dos militares. Uma ótima notícia para os militares, que poderão ter até 75% de aumento depois que é aprovada a reforma da Previdência 2019. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. É uma confusão geral. Às vezes eu erro a data. É muita coisa na minha cabeça. Todo dia eu estou buscando informações. Eu tenho uns 100 vídeos aqui para trazer para vocês. Se eu trago muito vídeo, a galera reclama. Se eu faço pouco vídeo, a galera reclama. Se eu dou notícia, o pessoal fala que a notícia é ruim. Se eu dou notícia, o pessoal fala para aguardar a notícia boa. Aí não tem notícia. Aí o pessoal fala, você está me deixando desinformado porque não trouxe notícia. Então, a galera do mimimi nunca está satisfeita. Eu trago notícia para você que segue o canal aqui diariamente, independente do conteúdo, mas quer se ficar informado aí. Eu vou continuar cedendo um pouquinho do meu tempo para deixar vocês informados. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira. Quem sabe eu consiga chegar em casa, tomar um banho, que eu estou cansadão. E continuar aqui nos vídeos. Vamos ver se eu consigo. Se não, no fim de semana eu tento trazer outras informações muito importantes que estão rolando aí no mundo. Mas, principalmente, estou falando de Brasil, a reforma da Previdência e iniciativas do INSS. E também falar sobre como agir em situações em que você precisar recorrer à justiça. Trabalho contra o INSS desde 2005. São 15 anos que eu vou completar agora. Então, um pouquinho da minha experiência eu ainda estou aprendendo e aprendo com vocês também. Tem alguns inscritos que deixam comentários importantes para ajudar nas perguntas dos outros comentários. Eu não tenho como responder aos comentários. Se eu não estou no trabalho, eu estou na rua, é uma correria louca e eu quero ficar um pouquinho em casa. Não dá para eu pegar a mão no celular no final de semana para responder comentário. Mas eu prometo trazer os vídeos para vocês para tentar ajudar. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, não é inscrito, se inscreve, hein? E compartilha nas redes sociais. Já deixa o like e ativa o sininho para receber os nossos vídeos.